Música Em 10 anos, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, já comprou de agricultores familiares cerca de 4 milhões de toneladas de produtos como arroz, feijão, hortaliças e frutas. O Programa ajuda a melhorar a renda no campo e auxilia entidades assistenciais, escolas e hospitais a terem mais acesso aos alimentos. São mais de 3 mil tipos de itens que servem à mesa de milhões de brasileiros. Veja nesta reportagem. Música Cerca de 90 pessoas que moram nesse assentamento da Reforma Agrária, a 40 quilômetros de Brasília, vivem da agricultura familiar. Música Aqui, plantam feijão, milho, mandioca, alface e cenoura. Música Depois de separar os alimentos para o consumo, os produtos são vendidos em feiras e também para o governo, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, que distribui, por exemplo, para escolas públicas e centros de assistência social. Música De forma compartilhada, 15 famílias desse assentamento têm aumentado o plantio de produtos orgânicos, sem o uso de agrotóxicos, que por isso são vendidos mais caros. Com o trabalho dos agricultores, que em seis meses do ano passado venderam mais de uma tonelada para o governo, foi possível conseguir máquinas agrícolas e guardar dinheiro para a próxima safra. A expectativa agora é aumentar ainda mais a produção. A gente vinha de uma situação bem complicada, sem ganhar nada, e a partir do momento que nós conseguimos entrar, produzir, conseguimos vender o PAA principalmente, que era um dinheiro garantido, você produz, vai lá e vende e já recebe também, Então, para nós, deu uma melhorada muito grande. Música Além de garantir a renda dessas famílias, a produção aqui ajuda a melhorar a qualidade da alimentação dos assentados. Isso porque o plantio é diversificado, são mais de dez produtos diferentes. Assim, há colheita durante o ano todo e comida variada na mesa dos agricultores. É matéria incentiva que o produtor possa produzir de forma orgânica, sem usar o agrotóxico, com qualidade, e a diversificação ajuda na segurança alimentar da família. Ele vai fornecer para o PAA, mas ele vai ter uma oferta para a sua família também de alimentos de qualidade e diversificados. E agora, a política de aquisição de alimentos da agricultura familiar completa dez anos. Nesse período, já foram destinados mais de cinco bilhões de reais para a compra de quatro milhões de toneladas de produtos da agricultura familiar. Nós temos aí em torno de 29, 30 milhões de pessoas que vivem no meio-bral. Nesse período de tempo, cinco milhões e duzentas mil pessoas ascenderam socialmente. Três milhões e setecentas mil delas, inclusive, atingiram a condição de classe média. Graças são um conjunto de políticas que envolvem o crédito, assistência técnica, seguro, acesso a compras públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Luz para Todos, o Água para Todos, o Programa Nacional de Habitação Rural, que é o Minha Casa Minha Vida no Campo, agora o PAC Equipamentos, com melhoria nas estradas vicinais. Tudo isso está conformando a possibilidade de um desenvolvimento rural mais sustentável. E em Brasília, um seminário internacional discutiu os efeitos do programa. Participaram representantes de oito países da América Latina e cinco da África, além de organizações internacionais e de agricultores. O programa tem sido referência de política pública em todo o mundo. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o programa é importante porque beneficia, ao mesmo tempo, agricultores familiares e pessoas que mais precisam. A gente está juntando várias coisas, inclusive dinamizando a economia. Você vê, quando você compra na própria região, o produto não viaja. As crianças, por exemplo, na escola comem frutas, comem verduras, comem comida saudável. Os idosos, as pessoas em situação de insegurança alimentar, que não tem problema nutricional. E com isso, eu acho que a gente está ajudando a construir não só um Brasil sem fome, um Brasil menos obeso, um Brasil onde as crianças estejam melhor nutridas. Legenda Adriana Zanotto